E o programa Mais Médicos, lançado esta semana, foi tema do programa Bom Dia Ministro de hoje. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o programa faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde hoje tem recurso disponível para os municípios que queiram reformar todas as suas unidades de saúde, ampliar as unidades que queiram ampliar e construir novas unidades. Só de recursos já investidos são 12 bilhões de reais. São mais de 20 mil unidades básicas de saúde que ficam lá nos bairros, na região ribeirinha, nos municípios do interior, sendo reformadas, ampliadas ou construídas. Mais de 600 UPAs, 24 horas novas, sendo construídas. Mais de 800 hospitais sendo equipados, reformados ou ampliados. E para a região ribeirinha, da região amazônica, tem uma novidade. Desde 2011, o Ministério da Saúde criou a unidade de saúde fluvial. É um barco estruturado com condições de trabalho para o médico, para o dentista, para o enfermeiro, que está funcionando já em várias regiões da região amazônica. E a grande deficiência qualquer é porque tem o barco, tem estrutura, tem equipe, mas não tem o médico ainda. Por isso a importância desse programa, levar mais médicos para mais perto da nossa população.